Olá, bom dia para você, eu sou Mara Kenup e hoje é sexta-feira, 4 de outubro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Governo atinge meta de serviços públicos na internet, só este ano já são mais de 400. A área econômica zera imposto de importação de mais de 147 produtos que não são fabricados no Brasil. E veja também, a turma da Mônica vai ensinar educação financeira para crianças. O projeto é da Secretaria do Tesouro. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Economia zerou o imposto para compras no exterior de diversos produtos como máquinas, equipamentos de informática e telecomunicações. Vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem as informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Esses produtos são chamados de bens de capital, ou seja, são utilizados para fazer outros produtos. Em geral, tratam-se de máquinas que não são fabricadas no Brasil e que vão modernizar o parque industrial do país. No total, 532 bens de capital tiveram os impostos de importação zerados até dezembro de 2021. As alíquotas chegavam a 16%. A nova lista se incorpora a outras 2.500 isenções tarifárias concedidas pelo Ministério da Economia. O objetivo da medida é reduzir o custo de investimentos produtivos no Brasil e incentivar a geração de empregos no país. Principalmente nos setores de informática, telecomunicações, alimentos, remédios, plástico, cerâmica, metais, madeira e estamparia, entre outros. Mara. Olha, gente, eu vou aproveitar que eu estou vendo os dois aqui comigo na tela, Luciana Colares de Holanda e Ricardo Ferraz. E desejar parabéns para os dois em nome da nossa equipe. Os dois estão de aniversário hoje. Parabéns, Ricardo. Bom final de semana para você. Bom, então vamos seguir com a nossa informação. Bom, governo atinge a marca de 400 serviços públicos digitalizados em 2019. A operação deve gerar uma economia de mais de um bilhão e meio de reais por ano. Quem conta tudo para a gente é a aniversariante, Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Bom dia para você, Mara. Eu não esperava por essa surpresa, viu? Até me emocionou ser parabenizada ao vivo. Muito obrigada pelo desejo e para toda a equipe. É isso mesmo, o governo federal alcançou a meta anual de transformação digital e olha com dois meses de antecedência. De janeiro até agora, foram entregues 400 novos serviços públicos que podem ser acessados pelo portal www.gov.br. Entre eles, aposentadoria por tempo de serviço, carteira de trabalho e auxílio maternidade rural. Esses são alguns dos serviços, Mara, de maior impacto para o cidadão que não precisa ir mais aos órgãos públicos. O que gastava tempo e dinheiro e o governo também sai ganhando. A economia esperada é de pelo menos 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o objetivo do governo é digitalizar até 2020, no ano que vem, todos os 3.300 serviços públicos. Numa economia total de 7 bilhões de reais. Olha, eu fiquei um pouco nervosa com essa homenagem, por isso que eu estou meio desconcentrada. E ontem foi lançada, aqui no Palácio do Planalto, lançada a campanha publicitária em apoio ao projeto anticrime, que tramita no Congresso Nacional. Eu acompanhei essa cerimônia e agora a gente vai ver na reportagem. A campanha vai ser veiculada no rádio, na TV, internet, nos cinemas e em aeroportos. Ela traz depoimentos verdadeiros de vítimas de violência. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. A ideia é incluir os brasileiros no debate sobre as necessidades atuais da segurança pública. Com o registro de 60 mil homicídios por ano no país, o governo também quer chamar a atenção para a necessidade da aprovação do pacote anticrime, que está sendo analisado pelo Congresso Nacional. São medidas para garantir mais agilidade no combate à criminalidade e no cumprimento das penas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, aproveitou para mandar um recado aos parlamentares. Agora que a nova previdência praticamente já foi aprovada no primeiro turno no Senado, há a possibilidade de um debate mais profundo sobre o pacote anticrime. Vamos tentar aprimorar o projeto e aprová-lo no que for possível, junto ao Congresso, mantendo aí as esperanças de que nós estamos na direção certa. O presidente Jair Bolsonaro também lembrou que o esforço tem que ser conjunto. Ninguém quer impor nada. Nós queremos mudar a legislação para que a lei, conforme a disse Sérgio Moro aqui, seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. E nós vamos agora até Sergipe, onde a repórter Luana Karen acompanha a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão nesta sexta-feira. Luana, bom dia. Olá, Mara, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Nós estamos no museu mais antigo do estado de Sergipe, que fica no município de São Cristóvão, a cerca de 50 minutos de Aracaju. É aqui que começa, daqui a pouquinho, a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele vai visitar o acervo do museu que guarda a história do povo sergipano. Logo mais ao meio-dia, o vice-presidente dá uma palestra no almoço com empresários sergipanos, que comemora os 25 anos do Plano Real. O vice-presidente tem viajado o país nos últimos meses para falar a empreendedores sobre assuntos como economia e política. Ontem, nesta quinta-feira, Mourão esteve em Maceió, Alagoas. No encontro que reuniu representantes da indústria, o vice-presidente falou das ações do governo federal para desburocratizar o país e atrair novos investimentos. Para empresários do setor industrial alagoano, o vice-presidente voltou a defender as reformas para o controle das contas públicas e a retomada do crescimento econômico. A indústria sofre uma carga muito pesada em termos de tributação e o realinhamento do sistema tributário e a consequente redução dessa carga é fundamental para a competitividade da nossa indústria e porque ela aumente a própria geração de emprego. Com mais de 3 milhões de habitantes, Alagoas é um dos estados do Nordeste que mais exporta. Foram quase 170 milhões de dólares só nos primeiros seis meses deste ano. Os produtos alagoanos, principalmente açúcar e óleo diesel, vão para países como Argélia, Estados Unidos e Canadá. O vice-presidente também defendeu que é preciso avançar em projetos de infraestrutura para atrair novos investidores. Hoje o governo se ressente de uma capacidade para investir. Consequentemente, o governo tem que atrair investidores privados por meio de concessões, concessões bem feitas, com contratos realistas e com metas bem definidas para que a nossa infraestrutura avance e saia desse atraso que nós nos encontramos. E atenção, termina hoje o prazo de inscrição de bolsas remanescentes do ProUni. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Tiago Pimenta, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Oi, Mara. Bom dia. Hoje é o último dia para se candidatar às bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. Podem participar do programa estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior e que tenham renda familiar per capita de até três salários mínimos. Essas vagas remanescentes ficam disponíveis por causa da desistência de outros candidatos em outras etapas ou porque eles não apresentaram os documentos necessários, como, por exemplo, a realização de qualquer edição do Enem desde 2010 com obtenção de pelo menos 450 pontos, além da nota diferente de zero na redação. Essa é também uma chance para quem não foi contemplado nas outras chamadas e aguarda na lista de espera. Nesta fase, não tem chamada nem nota de corte diária. As bolsas são concedidas pela ordem de inscrição. A inscrição deve ser feita no endereço siteprouni.mec.gov.br. Mara. Obrigada pelas suas informações, Tiago. O ministro da Defesa fez ontem um sobrevoo nos estados do Pará e Tocantins para verificar os resultados alcançados pela Operação Verde Brasil de combate a crimes ambientais na região amazônica. O ministro da Defesa desembarcou no Pará para acompanhar a Operação Verde Brasil, ação do governo federal de combate a incêndios na região da Amazônia Legal. Eu tenho certeza que o governo federal, o governo estadual e os municípios também, com seus órgãos de fiscalização ambiental, irão fazer uma análise pós-ação desse ano para que diminua ou aconteça menos esses focos de incêndio no próximo ano. Durante todo o dia, o ministro recebeu ainda informações das agências envolvidas na operação e fez um sobrevoo nas regiões de Queimadas, no Pará e também no estado do Tocantins. Para Fernanda Azevedo e Silva, o trabalho em conjunto com as Forças Armadas tem sido essencial para o fortalecimento das ações e a diminuição do dano à Amazônia. Jamais as Forças Armadas, em coordenação com vários outros órgãos, tiveram uma operação de garantia da lei da ordem ambiental como essa aqui. Apesar da redução nos focos de incêndio no último dia 20, a GLO foi prorrogada até 24 de outubro nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia ilegal. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. O tempo hoje amanheceu fechado em várias partes do país. Vamos então ao nosso mapa. Em Natal e Belo Horizonte, tempo parcialmente nublado. Natal, Belo Horizonte e Cuiabá, tempo parcialmente nublado. Em Manaus e Porto Alegre, pancadas de chuva à tarde. Vamos agora às temperaturas. Em Macapá, os termômetros marcam mínima de 24, máxima de 34 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 17, máxima de 30 e em Brasília, mínima de 19, máxima de 32 graus. Aprender economia pode ser divertido. O Tesouro Nacional lançou um projeto para ensinar a educação financeira para crianças e contou com uma participação muito especial. Dá só uma olhada. Todo mundo trouxe pelo menos um gibizinho para atietar Maurício de Souza e conhecer o projeto Em Busca do Tesouro, que ensina sobre gastos públicos e privados. Eu gosto de gastar dinheiro com coisas boas, mas também eu sei que às vezes o governo gasta dinheiro com coisas desnecessárias. As crianças escolhidas para participar desse projeto têm entre 9 e 11 anos. Fase considerada ideal para começar a conversar com elas sobre dinheiro e gestão de recursos públicos. Só que com uma ajudinha bem especial. Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali estão juntos nesse desafio. Nessas duas revistinhas, eles ensinam de uma forma divertida como cada um pode gastar seu próprio dinheiro e como o governo faz para equilibrar as contas do país. É realmente uma lição de economia, no sentido amplo da palavra, língua de gibi. Todo mundo entende em qualquer idade. Por enquanto, o projeto será testado em 150 escolas públicas do Distrito Federal e pode alcançar até 30 mil crianças do quarto e quinto anos do ensino fundamental. A intenção é ampliar a iniciativa para 2 milhões de estudantes em todo o país até 2021. A gente está dizendo para a criança que ela precisa, desde cedo, a entender como é que ela deve cuidar do seu próprio dinheirinho. Se ela se ajudar, tendo meios para isso, o Estado fica livre para cuidar de quem não está tendo essa possibilidade. E o Brasil em Dia fica por aqui. Um excelente final de semana para você. Tchau! 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 Tchau!